A profecia que gesto disso está se cumprindo, a Xiaomi está ficando com um pouco ali de receio de uma marca que está bombando muito lá na Índia e desde muito tempo eu fiz vários vídeos aqui no canal teclando a respeito disso e o Poco M2 Pro foi lançado, que na verdade é um Redmi Note 9 Pro a gente fez um vídeo aqui comentando, infelizmente é verdade a Poco agora é só uma marca que vai pegar já um smartphone que existe e lançar com outra nomenclatura só para tentar baratear os aparelhos é uma estratégia até interessante porque os aparelhos podem sair mais baratos por quê? Porque ela é uma subsidiária diferente então os custos de publicidade, marketing possivelmente saem mais baratos e o próprio suporte que ela dá ao cliente então é uma empresa que no momento é mais barata para a Xiaomi pegar certos produtos e lançar através dela é o único pensamento que eu tenho pelo menos cara, o que faz sentido? o Redmi Note 9 Pro foi lançado lá na Índia de forma global, tudo beleza aí do nada a Xiaomi lança, junto com a Poco, o Poco M2 Pro mas eu parei para pensar, por que ela está fazendo isso, bicho? e tem uma razão muito concreta, o Realme 6 Pro esse smartphone está bombando na Índia por tudo que ele oferece a gente vai fazer uma breve comparação entre os modelos e falar também os valores de lançamentos e tal e aqui na descrição do vídeo eu vou tentar deixar uma matéria completa informando sobre o Realme 6 Pro e também sobre o Poco M2 Pro, tá bom? Bora lá então e aí galera, prazer, eu sou o Gesso antes de mais nada eu quero lembrar você de uma coisa muito importante Redmi Note 9S, Redmi Note 9, vários aparelhos da Xiaomi já chegaram no Brasil e muita gente está de olho para comprar uma coisa que eu indico você fazer é acompanhar o Gesso Indica Ofertas você pode ver aqui nossos links na descrição que sempre estão com os melhores preços mas o Gesso Indica Ofertas é o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram cara, você não precisa instalar nada é 100% seguro você só vai receber as ofertas diariamente no seu smartphone e sempre vai pagar mais barato independente do produto a gente posta eletrônico, coisas de casa, coisas para te ajudar para você não precisar sair de casa para comprar qualquer coisa às vezes a gente sai para comprar uma besteirinha de nada e pode ficar em risco por conta dessa pandemia também então participa lá do Gesso Indica Ofertas, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? beleza galera, a Xiaomi lançou o Poco M2 Pro que aqui nas especificações, eu posso até colocar na tela aí para vocês nada mais é do que um Redmi Note 9 Pro não tem segredo, simplesmente é a mesma coisa porque assim, para você que não lembra, a Xiaomi lançou 3 modelos de smartphones o Redmi Note 9S, tá? estou falando da linha Note 9S, né? que veio com a tendência dos jogos e tal porque a linha Redmi Note 9, sem as nomenclaturas de S enfim, é uma confusão enfim, a Xiaomi na verdade lançou 4 se a gente for ver que é o Redmi Note 9, Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max o que veio aqui para o Brasil que tem o nome de Note 9 Pro é o Note 9 Pro Max que foi lançado na Índia cara, não faz sentido nem no Brasil no Brasil já não faz sentido em muita coisa e a Xiaomi faz isso aqui e bugou a nossa cabeça enfim, para você entender, o Poco M2 Pro ele é como se fosse o Redmi Note 9S aqui do Brasil porém que com carregamento de 30 watts só isso, a diferença, só isso na verdade 33 watts esse modelo exclusivamente veio com carregamento suporte a carregamento de 32 watts o Poco M2 Pro e é aquela coisa de sempre é Snapdragon 720G a tela Full HD na taxa de atualização de 60 Hz não tem muito segredo a câmera de 48 megapixels aquele conjunto câmera wide, câmera telephoto e câmera macro não tem segredo bateria de 5.000 mAh o destaque vai justamente para o carregamento que agora é de 33 watts só isso agora o diferencial desse modelo para os outros é o preço, obviamente vamos supor, o Xiaomi foi lançado por 300 dólares é como se o Poco M2 Pro se a gente fizesse uma conversão de rupis indianas para o dólar hoje saísse por uns 210 dólares é um número meio quebrado enfim, o que eu quero dizer é que a Xiaomi lançou junto com a Poco o Poco M2 Pro com preço abaixo da média justamente por conta do que eu disse a Poco é uma marca mais barata então os custos de marketing principalmente vão cair e o próprio suporte ao cliente então eles não precisam dar tanto suporte se comparar da própria Redmi que bombou com o Redmi Note 8 e afins então o custo diminuiu para concorrer diretamente com o Realme 6 Pro e o Realme 6 Pro para recordar a sua cabecinha aqui meu amigo, o aparelho é bruto eu estou aqui com as especificações dele abertas só para comentar para vocês primeiro ponto ele tem uma tela LCD IPS beleza normal a tela LCD IPS essa qual é a diferença? a diferença meu amigo é que aqui a taxa de atualização da tela desse aparelho é de 90 Hz e aí ele tem adivinha quem de processamento? o Snapdragon 720G também então se a gente coloca os dois na mesa se você gosta de jogo tem o Poco M2 Pro eu ia falar Redmi Note 8 Pro enfim tem o Poco M2 Pro e o Realme 6 Pro ambos com o mesmo processador porém que com telas diferentes com taxa de atualização diferentes quem joga sabe que uma taxa de atualização conta na jogatina então com certeza a maioria vai querer o Realme 6 Pro só por conta da tela e a Xiaomi não sabe o que fazer porque aparentemente colocar uma tela de 90 Hz sai um pouco caro e o preço do aparelho tem a subir porém que o Realme 6 Pro ele está custando essa mesma faixa de preço que o Poco M2 Pro então a partir daí você tira como a Xiaomi está com ó, ó, está trancado o bicho bagulho então preste atenção aí outro ponto é a própria câmera do Realme 6 Pro que ao invés de ser 48 megapixels como eu falei para vocês o Poco M2 Pro ele é o Redmi Note 9 Pro indiano mas aqui no Brasil se a gente fosse comparar ele seria o Redmi Note 9S porém com carregamento de 33 watts tá bom? só para você relembrar aqui agora, quando a gente fala em câmeras mano, é uma surra que o Realme 6 Pro dá no Poco M2 Pro a gente tem ao invés de um sensor de 48 a gente tem um sensor de 64 megapixels com sensor da Samsung, né? fora a lente grande angular a lente telephoto que é de 12 megapixels e a lente macro que é só de 2, mas beleza e a frontal, meus amigos a frontal são incríveis 16 megapixels porém com sensor da Sony a Xiaomi tem um sensor de 16 megapixels no Poco M2 Pro porém que é um sensor que não é especificado aqui no Realme 6 Pro a gente sabe que é da Sony sabe que não é ruim o único ponto que o Realme 6 Pro vai perder diretamente para o Poco M2 Pro é em relação à bateria que ao invés de 5.000 mAh do Poco M2 Pro ele só tem 4.300 então a partir daí já começa a briga total muitas pessoas que gostam de jogos vão preferir um smartphone que tem mais bateria porém que alguns também da parte de jogos vão preferir um smartphone mais acertado que tem câmeras melhores e que tem obviamente uma taxa de atualização maior no caso de 90 Hz então a partir daí você tira como a Xiaomi está enlouquecida mano, por que a Xiaomi ressuscitou a pouco? vocês não acham que é uma estratégia legal? ela pega smartphones que já foram lançados relança eles com outro nome porém que com custos mais baixos de marketing e outras coisas porque a Xiaomi investe pesado em marketing principalmente com a linha Redmi, né? mas investe pesado mesmo é porque aqui a gente não vê muito porém que, ó, pra vocês verem como ela investe tão pesado ela lançou a linha Redmi pouco mais de algumas semanas lançou aqui no Brasil, velho lançou no Brasil então imagina como foi no mundo afora as propagandas com influenciadores na própria TV, né? de várias emissoras do mundo afora então a partir daí você tira como ela gastava com marketing com o Poco M2 Pro ela só lançou só lançou na Índia porque já era uma marca conhecida por lá então ela só gastou mesmo pra produzir o aparelho pra investir em publicidade acho que nem tanto então fica aqui a minha ideologia pra falar pra vocês a respeito desses dois modelos que foram lançados o Poco M2 Pro que está concorrendo diretamente com o Realme 6 Pro e a Xiaomi está com cagacinho, hein? nós aqui do Brasil não estamos ainda com a Realme na mão mas vai chegar vai chegar ó, eu tava aqui no auge da Realme no canal aí veio o boom da pandemia aí tava bombando, bicho ó, Realme 6 Pro Realme 5 Pro Realme X2 Realme XT e o meu pessoal, né? que até hoje eu utilizo que é o Realme X2 Pro não é nem babanduva é porque realmente são aparelhos bem práticos tem um sistema legal e principalmente o que eles oferecem pela faixa de preço esse meu smartphone aqui é da Realme ele carrega em 30 minutos de 0 a 100% e cara, isso é inacreditável e a bateria dura o dia todo então imagina aí se você usa muito aparelho você vai querer um carregamento rápido então fica aqui este dilema pra gente entrar em discussão aí esses dois aparelhos que foram lançados lá na Índia e estão brigando feio essas duas marcas essas duas marcas que na minha opinião em 2021 o negócio vai ferver bicho aqui no Brasil o negócio vai ferver fica ligado um forte abraço vou ficando por aqui deixe o seu like no vídeo tchau pera eu fiz o final do vídeo no final do vídeo que não era pra ter feito o final aí não vai ter easter egg mas acabou o vídeo agora tchau